Um evento realizado no fim de semana em Governador Valadares reuniu projetos inovadores relacionados ao empreendedorismo. Estou falando do primeiro palco de ideias. As iniciativas foram desenvolvidas por estudantes universitários e as três melhores receberam a premiação. Vamos ver aqui a balança. A Mostra de Soluções foi criada por estudantes da disciplina Cultura Empreendedora da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. 14 projetos foram apresentados. Tatiane foi uma das participantes e escolheu um tema voltado ao trabalho semelhante à escravidão. Hoje o meu tema foi trabalho análogo à escravidão, que é um tema que vem tendo muito, muito debate. A gente vê nos jornais, a gente vê os casos em Minas que estão explodindo. Minas hoje é o terceiro estado que mais tem casos de trabalho análogo à escravidão. Então a gente vê que não é algo que ficou no passado, é algo que está agora acontecendo, realidade. E assim, a minha intenção foi que a gente conscientizasse essas pessoas que isso existe. Então o meu trabalho foi pautado na conscientização. As ideias apresentadas pelos alunos foram focadas em melhorias para o ecossistema empreendedor local. Todos os projetos passaram por uma banca avaliadora responsável por selecionar as três ideias. Em primeiro lugar, ficou a proposta de uma cooperativa para a agricultura familiar, da turma da Isabeli, do curso de Ciências Contábeis. Muito gratificante a gente conseguir trazer para um evento desse tudo o que a gente tem aprendido na universidade e poder expor isso de maneira que vai devolver para a sociedade todo o conhecimento que a gente tem. Então todo o esforço que nós tivemos com pesquisa, dedicação, a gente ter ao final disso tudo o reconhecimento é muito gratificante. A proposta que ficou em segundo lugar foi premiada com mil reais e a terceira colocada com quinhentos reais. Todos os projetos foram trabalhados a partir de uma metodologia. É o que explica a professora Imirene. A disciplina de cultura empreendedora é uma disciplina muito importante na formação dos alunos porque ela trabalha em algumas competências que são essenciais para a atuação profissional e a gente enxerga que essa oportunidade de estarem aqui e participarem de uma competição isso instiga ainda mais a criatividade e o comprometimento dos alunos. A primeira edição do palco de ideias teve a parceria de várias empresas e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. É maravilhoso ver um evento com tantas ideias boas dos alunos que tem capacidade de gerar transformações na sociedade, de gerar inovações mesmo. Então é a universidade trazendo esse conhecimento produzido dentro dela a público, trazendo isso para as pessoas, mostrando para a sociedade o que esse conhecimento pode gerar. E para a gente é muito impactante ver isso em Valadares, ver esse movimento em Valadares também acontecendo e ficando cada vez mais forte. E viva o empreendedorismo, né? Isso é muito bom.